Olá em After Hunters, salvação vulcana, galera, voltando aqui na LimeWire, 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 pronto, acho que saiu, voltando aqui na LimeWire, 82 mil seguidores no Twitter, e com postagens novas aí, falando que a gente já pode desconectar em certos lugares, e falando aí do seu NFT, tá, galera? Então, fiquem atentos aí, vou deixar vocês informados de tudo, tá? Mas, primeiramente, o seu like, né, e a sua esquecer é muito importante para o nosso canal, para o canal dos nossos parceiros, ok? Bitcoin Gratis, RB Criptomoedas, Bitcoin, Daxo e Professor Walter, ok? Essa daqui é a banner dos NFTs deles aqui da LimeWire, e aqui o blog, tudo vai estar anotado aí no primeiro comentário fixado, e também dentro da NFT do vídeo, onde tem outros vídeos também, de outros airdrop que eu venho falando, tá? Ok. Também tem aqui a parte da LimeWire Talk, aqui na... onde a gente fica falando sobre os NFT, né? E também você já pode estar, né, se inscrevendo aqui no LimeWire Originals, que vai ser como se fosse um blog deles aqui, tá bom? Como é que participa de tudo isso, Bruno? Simples. Pegue o seu referral, que eu vou deixar aqui o link para você fazer, entre aqui nesse link, Coloque o seu e-mail, pegue o seu referral e saia fazendo o referral, porque é o referral que vai dar direito aos NFT, tá, né? Onde é que tá escrito isso, Bruno? Aqui, galera, na Blockster, tá? Olha aqui, ó. O usuário mais bem classificado vai ganhar 100 mil LMWR no valor de 30 mil dólares, e os classificados até o sexto ganhando de 50 mil dólares, né? Então vai ter aí... De 15 mil dólares, de 50 mil LMWR. E aí assim vai, né? E vai ter também, as pessoas que vão ganhar aí, ó. Cada um deles vai ganhar uma LimeWire Original NFT no valor de 750 dólares. Então, para você ganhar, você vai ter que passar o referral, tá? Então, dá tempo, né? Vai vir aqui, olha. Para ver se eu consigo fazer aqui. Não aparece, tá? Mas, normalmente, vai aparecer aqui um lugar para você colocar o seu e-mail. Você vai dar ok e vai aparecer um lugar para copiar o referral e você vai passar para os seus amigos, né? Muito simples. Só passar o referral em todos os grupos, né? Você pode repassar esse vídeo para explicar para a pessoa. E coloca o referral embaixo. Já foi, já tá aí com o referral feito. É fácil. Só pega, coloca o e-mail dela, copia o referral e vai passando. E quem tiver mais referral vai estar concorrendo às NFTs. Então, é isso. Marra, querido. Faz o vídeo show de bola. Tu vem cansado do trabalho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Fui, galera.